Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a transmissão da cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017 com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe. 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 Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Acompanhe. 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 No começo, muitos agricultores não tinham casa nem terra. Também faltava comida para quem plantava. O que tinham ia para as crianças. Mas eram homens e mulheres de fibra, mesmo sem muita escolha. Trabalhavam como poceiros. Viviam cada dia de uma vez. Chegaram a pensar que a vida ia ser assim para sempre. Mas aos poucos se uniram. Surgiram ideias, profissionais que mostraram como plantar, criar e todos lutaram por seus direitos. Todo mundo pensava igual. Queriam terra, oportunidade. Depois de muita luta, conseguiram. Pisaram com os dois pés num pedaço de chão e sentiram que ali era o lugar onde iriam criar raízes. Devagarinho, tudo foi mudando. O teto virou realidade e trouxe dignidade. E veio também luz e água. E como a terra já era deles, conseguiram crédito para investir no futuro. Juntos com as primeiras sementes, fizeram esse comecinho virar uma plantação de oportunidades. As mulheres se uniram e descobriram que também podiam trazer dinheiro para casa. Os filhos foram para a escola. Lá eles comem bem, aprendem e poderão ter uma vida bem melhor do que os pais e avós. E a juventude já fala em continuar trabalhando no campo. Muitas mulheres não tinham documento direito. Mutirões resolveram esse problema que era de milhões de agricultoras e agricultores. Quem tinha vergonha de não saber ler e escrever, estudou e hoje tem diploma. Hoje os agricultores familiares têm esperança. Plantam e vendem muito. E com preço justo. Para escolas, prefeituras, vendem para quem precisa. E não para por aí. Estão nos supermercados, botando comida na mesa de gente da cidade. As cooperativas ficaram fortes e mandam até para o exterior. E isso deve continuar. A agricultura familiar deve seguir andando com as suas pernas, produzindo alimentação saudável e respeitando a natureza. E sabe o que dá mais orgulho? O que os agricultores familiares plantam é alimento para muita gente nesse imenso Brasil. Se você é aquilo que você come, então você tem que saber de onde vem aquilo que você está comendo. Com a agricultura familiar a gente consegue empregar muito mais pessoas, valorizar que essas pessoas continuem nos seus locais de origem. Aí a gente está realmente fortalecendo essa cadeia produtiva sustentável. Essa é a nossa história. Produzir alimentos saudáveis para quem vive em todas as regiões do país. E garantir aos agricultores familiares segurança, respeito e autonomia para o desenvolvimento de um Brasil rural. Rico, justo e cheio de oportunidades para todos. Plano Safra da Agricultura Familiar. O Brasil que nós acreditamos. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Governo Federal. Brasil, Pátria Educadora. Assistiremos neste momento a apresentação do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017. Boa tarde. Quero saudar a nossa presidenta da República Federativa do Brasil, presidenta Dilma Rousseff. Saudar os colegas, as e os colegas ministros, ministra das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, ministro da Justiça, Eugênio Aragão, ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, ministro da Integração Nacional, José Lio de Andrade Moura, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini, secretária especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, secretária especial da Igualdade Racial, Ronaldo Barros, saudar a presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Maria Luísa Falcão, Maria Lúcia, Maria Lúcia Falcão, e em seu nome, junto com a nossa secretária executiva, Maria Fernanda Coelho, quero saudar todos os integrantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, que tanto trabalharam em parceria com outros ministérios, para estarmos aqui nesta tarde lançando mais um Plano Safra da Agricultura Familiar. Quero saudar o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, nosso companheiro Alberto Brocchi, saudar a companheira Elisângela dos Santos Araújo, da Direção Nacional da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, a FETRAF, saudar o companheiro Anderson Amaro, da Direção Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, aqui neste ato representando a Via Campesina. Quero saudar os deputados federais aqui presentes, colegas, os deputados estaduais, demais lideranças políticas presentes, secretários estaduais de Agricultura e Desenvolvimento Rural, saudar os membros da academia, representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Fundação Banco do Brasil, saudar as lideranças e os militantes, as e os militantes, dos movimentos sociais do campo e da cidade, agricultoras, agricultores familiares, camponesas e camponeses, assentadas e assentados da reforma agrária, saudar os jovens rurais, representantes de comunidades quilombolas, representantes de povos e comunidades tradicionais, representantes de entidades de agroecologia e todas as demais pessoas que nos honram e tornam tão bonita esta tarde aqui em torno da nossa presidenta Dilma, nesta data importante para nós. Senhora Presidenta, pela segunda vez, tenho a imensa satisfação de, sob o comando da presidenta Dilma, apresentarmos mais um plano safra da agricultura familiar. Um plano que, diante do cenário econômico e político do nosso país, atesta o elevado compromisso do nosso governo sob a liderança da presidenta Dilma, com a agricultura familiar, com a produção de alimentos saudáveis e com a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o Brasil, no campo e na cidade. E esta visão do papel estratégico da agricultura familiar na política de desenvolvimento do país não é uma mera continuidade de modelos anteriores, mas sim uma conquista dos últimos 14 anos de governo, um legado ousado que vem sendo construído a partir do início de 2003, poderíamos voltar a 2002 em função dos compromissos assumidos pelo então candidato presidente Lula, quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi entregue ao governo do presidente Lula, contando com apenas uma política pública, o crédito Pronarfi, e que, ainda assim, tinha menos de 10% dos recursos com os quais conta hoje. de lá para cá, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, muito diálogo com os governos estaduais, municipais, com o parlamento, com a sociedade civil, com os movimentos sociais, uma verdadeira revolução foi feita e que vale aqui hoje resgatarmos. Em parceria com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, de maneira democrática, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável, com o DRAF, reconstruímos a Política Nacional de ATER, de Assistência Técnica e Extensão Rural. Criamos a Política de Compras Públicas, que inclui o Programa de Alimentação Escolar, o PNAE, e o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, da Agricultura Familiar, em suas diversas modalidades. Aumentamos em 12 vezes o volume de crédito disponível e diversificamos os perfis de beneficiários. Avançamos na política territorial e na governança fundiária, nas políticas transversais para povos e comunidades tradicionais, juventude e mulheres. E chegamos a um total de um milhão de famílias assentadas pela Política Nacional de Reforma Agrária. Dificuldades e desafios a serem superados ainda existem e não são poucos, mas, sob a liderança da presidenta Dilma, empreendemos grandes esforços para garantir que a agricultura familiar e a reforma agrária tenham avanços e para que aqueles que mais precisam e que trabalham para produzir o alimento das famílias brasileiras sejam atendidos nos seus direitos e nas suas esperanças. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017 mantém este compromisso de continuarmos avançando, não só mantendo o que já foi conquistado, como dando novos e importantes passos em direção a um projeto de desenvolvimento rural sustentável com base na agricultura familiar e na reforma agrária como os principais fornecedores dos alimentos que promovem a segurança alimentar dos brasileiros. É importante nós lembrarmos mais uma vez que em 2014, há dois anos, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo o êxito das nossas políticas públicas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família, o Fome Zero, as políticas de apoio à agricultura familiar. E é com muita alegria, com emoção mesmo, e aqui eu quero mais uma vez agradecer a colaboração dos ministérios, da equipe da presidenta Dilma, da Casa Civil, da Secretaria da Presidência, dos ministérios da Fazenda, do planejamento, do desenvolvimento social e combate à fome, do trabalho, enfim, é sempre arriscado mencionar, mas todos que aqui estão, da Justiça, com quem faremos hoje também um termo de cooperação, houve, presidenta Dilma, de todos e de todas, todas as pessoas envolvidas nesse processo foram extremamente solidários com a nossa equipe, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, também a participação efetiva, construtiva, solidária, dos movimentos sociais, aqui hoje, também representados. É, portanto, com muita alegria, então, que nós vamos começar a apresentar o Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017. Começamos, portanto, com o PRONARF, o Crédito PRONARF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Novamente, conseguimos ampliar os recursos disponíveis para o PRONARF. Segundo a curva de aumentos, que não está aqui presente, iniciada em 2002, quando 2 bilhões e 300 milhões foram disponibilizados para financiamento da produção, tivemos 12 bilhões e 600 milhões 2009-2010, 28 bilhões e 900 milhões 2015-2016, e neste ano safra estaremos chegando à casa dos 30 bilhões de reais disponíveis para a agricultura familiar. E, muito importante, sobre a liderança da presidenta Dilma e da sua equipe, quero enfatizar sempre, ministros, assessores, conseguimos baixar os juros de 5,5%, já abaixo da inflação, para 2,5% ao ano nas operações voltadas à produção de alimentos, que compõem o índice da inflação e que compõem também e, sobretudo, a base da alimentação do povo brasileiro, como arroz, feijão, mandioca, tomate, alho, cebola e hortaliças. Nossa intenção é garantir que os alimentos que o povo brasileiro consome diariamente sejam mais baratos, mais acessíveis, mais saudáveis e produzidos de forma sustentável. Por isso, essa redução dos juros de 5,5% para 2,5% também será aplicada a financiamentos de produção orgânica e agroecológica e a investimentos em práticas sustentáveis de manejo do solo, da água e de produção de energia renovável. Os demais casos permanecem com juros de 5,5% ao ano, o que significa juros negativos abaixo dos índices de inflação. Um outro ponto importante, ainda relacionado com o Pronaf, é a ampliação do limite de crédito por ano agrícola. estamos atualizando os valores do crédito com os valores do custo de produção, mantendo a capacidade de investimento dos agricultores. Estamos indo para 250 mil nas operações de custeio e 330 mil nas operações de investimento. também haverá maior suporte às cooperativas de produção, pois serão ampliados os números de agentes financeiros que operam a linha Pronaf cotas-partes. Dessa forma, facilitaremos o acesso ao crédito das cooperativas que poderão se valer da instituição com a qual já operam. próximo agora, com relação ao seguro da agricultura familiar, para garantir mais proteção a quem produz e estimular a produção de alimentos saudáveis e frescos, como as hortaliças, estamos alterando o seguro da agricultura familiar. Agora, as agricultoras e agricultores familiares contarão com o seguro mais adaptado a esses produtos e seus ciclos de produção, justamente os que mais sofrem com a sazonalidade e que podem ter impacto na mesa do povo brasileiro. É que produtos ligados às hortaliças, alfaces, cenouras, repolho, elas têm um curto de produção muito pequeno, meses, um mês, dois meses, e agora nós estamos acompanhando na política de seguro esse tempo. O agricultor não terá mais que esperar mais um ano, mas ele será reembolsado e terá o seguro considerando o tempo da agricultura de hortaliças e produtos hortigrangeiros. agora vamos entrar em um assunto bonito, muito bom para nós. A assistência técnica e extensão rural. A assistência técnica e extensão rural, a terra, é a política que leva conhecimento às agricultoras e agricultores para que sejam mais produtivos, sustentáveis, para que possam incorporar novas tecnologias, para que possam produzir alimentos em quantidade e qualidade e que também serve de porta de entrada para outras políticas, promovendo a intersetorialidade essencial ao desenvolvimento da agricultura. e aqui nós temos também novidades muito gratificantes e encorajadoras. Estamos consolidando definitivamente a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, agora definitivamente constituída com os atos assinados pela presidenta Dilma, com seu presidente Paulo Guilherme, com os diretores Silvana Canuto, Valdir Stumpf e Valmir Severo nomeados, com contrato de gestão assinado, metas definidas e 31 milhões de reais em orçamento aportados para que a ANATER possa realizar contratos de serviços de assistência técnica e extensão rural. Eu particularmente considero essa decisão da presidenta Dilma de implantar a ANATER um marco histórico na história da agricultura familiar no Brasil. As principais ações da agência da ANATER em seu primeiro ano de vida serão levar assistência técnica a 10 mil famílias por meio de um novo modelo de contratação em que o pagamento dos serviços só é efetivado mediante comprovação dos resultados. Aqui eu acho importante também presidente, nós registrávamos isso, nós estávamos trabalhando sobre orientação da presidenta Dilma no sentido de buscarmos também resultados, avaliarmos as nossas ações, sabermos o que está acontecendo na ponta com o dinheiro público, os benefícios que as pessoas, as famílias, as comunidades atendidas estão tendo com essas ações e essas políticas. Também serão capacitados dois mil técnicos extensionistas. Este é o início de uma revolução pacífica nas políticas de ATER, que agora se inicia com a ANATER e faremos ainda mais em parcerias já bem encaminhadas com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o Ministério do Meio Ambiente e por meio da adesão ao contrato de gestão e aporte de recursos. E enquanto a ANATER inicia suas atividades, o MDA e o INCRA continuarão com as suas ações de ATER para 600 mil agricultores familiares e assentados à reforma agrária, atendidos com foco em produção agroecológica, além de 11 mil e 800 com foco na convivência com o semiárido. Um outro ponto da maior relevância para nós é o desenvolvimento do cooperativismo. Nós entendemos como ensina a sabedoria popular que a união faz a força, principalmente porque esta forma de atuação coletiva e solidária, reduz custos, permite acesso mais amplo ao crédito, aumenta a capacidade de produção e abre mercados. E é por isso que destinamos ações específicas para o fortalecimento do cooperativismo na agricultura familiar com os números que as senhoras e os senhores estão conferindo. quando as pessoas se unem em torno de objetivos comuns, os desafios e dificuldades podem ser superados. Além do aspecto econômico e da produção, o cooperativismo estimula valores e práticas vinculados à solidariedade e à construção da democracia a partir das bases e do cotidiano e da convivência das pessoas e das famílias. Outro aspecto importante também, eu estou me dispensando aqui de repetir os números e procurando dar um enfoque, digamos, mais teórico, mais anunciador às ações, é a comercialização, o acesso aos mercados para apoiar a comercialização dos alimentos da agricultura familiar, esse é um anúncio esplêndido, serão destinados 500 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos, conforme já foi anunciado pela presidenta Dilma no dia 1º de maio, para a compra de alimentos produzidos por cooperativas e associações. Com estas políticas, nós garantimos que a produção da agricultura familiar, muitas vezes com dificuldade de acesso às grandes redes de supermercados, tenha uma porta sempre aberta para os seus produtos. Na verdade, o PAA é um programa que trabalha em duas pontas. De um lado, incentiva a comercialização para agricultoras e agricultores familiares, gerando renda e agregando valor. Na outra ponta, o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o PAA, que a presidenta Dilma incluiu entre as grandes prioridades do seu governo, garante acesso aos alimentos de qualidade, às pessoas, às famílias e até mesmo comunidades que estejam vivendo em situação de vulnerabilidade alimentar. fomentamos assim um ciclo virtuoso dos pontos de vista econômico e social. Agora vamos para a juventude. Nós temos no Brasil oito milhões de jovens vivendo no campo. Outros doze milhões vivem em municípios que nós consideramos rurais. Municípios rurais para nós são os municípios com menos de 50 mil habitantes são cerca de 5 mil no Brasil e com menos de 20 mil habitantes são cerca de 4 mil no Brasil. Se nós excluirmos esses municípios que fazem parte de regiões metropolitanas, nós que conhecemos o interior e a realidade do nosso grande e querido Brasil, sabemos que esses municípios têm características rurais estão muito vinculadas ao desenvolvimento da agricultura local e regional. Assim, assim, para a juventude rural presente e futuro da agricultura familiar brasileira, a presidenta Dilma assina hoje o decreto que institui o plano nacional de juventude e sucessão rural que nós estamos já construindo trata-se trata-se de um compromisso assumido em 2015 um plano construído com a sociedade civil por meio do CONDRAF e das 130 conferências territoriais de juventude que se realizaram ao longo de 2015 e uma grande oficina nacional. O plano envolverá oito ministérios diferentes. Isso é importante porque caracteriza as ações integradas, transversais e possibilitará avanços de políticas públicas para a juventude do campo, das florestas e das águas, criando condições para o seu desenvolvimento e permanência no campo com dignidade e cidadania. economia. Ainda com relação à juventude, nós queremos dizer que as ações do Plano Nacional já começam a ser implementadas em 2016 com políticas de apoio à educação do campo e acesso à terra. Aí os dados também, que eu me dispenso de repetir, mas que são dados extremamente significativos. agora um outro ponto importante para nós também são as mulheres rurais na busca da igualdade de gênero, na afirmação dos direitos das mulheres. Para avançarmos na igualdade de gênero no meio rural, muito tem sido feito e muitos também são os desafios. nesta área destacam-se, além das ações específicas de ATER e Crédito para as Mulheres, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural e o apoio a quintais produtivos que garantem a segurança alimentar. As ações previstas para este ano reafirmam a importância de valorização do fortalecimento do trabalho da mulher e de suas organizações. Um dado que merece destaque, que eu quero registrar ali, 300 milhões estão previstos para 100 mil mulheres assentadas na reforma agrária acessando o fomento mulher, que é um crédito extremamente subsidiário. nós temos também um avanço importante no dia 19 de abril passado, a presidente do INCRA, a Maria Lúcia Falcão, expediu uma portaria que permite o acesso das agricultoras e agricultores familiares remanescentes de quilombos às políticas de inclusão social e desenvolvimento produtivo do Programa Nacional de Reforma Agrária, ou seja, a inclusão de quilombolas nas políticas de desenvolvimento da agricultura familiar. Agora, com relação, podemos passar, agora vamos para a reforma agrária e regularização fundiária. Como muitos sabem, temos no Brasil muitos desafios legais, jurisdicionais, envolve o poder legislativo, o poder judiciário, temos desafios para realizarmos a reforma agrária democrática e pacífica que nós queremos e que o povo brasileiro merece. Estabelecer prioridades é importante para superarmos esses desafios. Por isso, entre outras ações, a presidenta Dilma assinará hoje um decreto histórico que regulamenta a Lei 13.001 de 2014, dispondo sobre o processo de seleção das famílias beneficiárias, reconhecendo as acampadas e os acampados como sujeitos de direito, estabelecendo condições para a permanência das famílias no programa e o aperfeiçoamento nos procedimentos de titulação das terras para famílias assentadas. Este é um marco histórico, porque agora passa a haver uma definição clara do público alvo da reforma agrária e do processo e suas etapas para serem atendidos. isso trará mais dignidade a este povo que já luta com tantas dificuldades, que não pode ser visto apenas como números à espera de uma política pública de caridade, mas sim como o que são pessoas dignas que lutam por direitos para viver, produzir, manter suas famílias e entregar alimentos para toda a sociedade brasileira. Nesta caminhada pela reforma agrária democrática para traduzirmos na prática o princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas, tivemos conquistas que nos fazem ter motivos para prosseguir. E aqui faço uma menção especial ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, que completa 18 anos em 2016 e que já chegou à cifra de 180 mil assentados e beneficiários do crédito fundiário formados em cursos de educação de jovens e adultos, ensino médio, superior e de pós-graduação. Este é um programa fundamental para o cumprimento da meta de elevação da escolaridade no campo, constante no plano nacional de educação e para tornarmos realidade o grande princípio coesionador do governo da presidenta Dilma, centrado na prioridade educacional no Brasil como pátria educadora. agora nós falaremos um pouco sobre a produção de alimentos saudáveis. Hoje eu já estou caminhando para o finalzinho já, viu, porque é muita coisa, não é? Com a produção de alimentos, com a produção de alimentos saudáveis é a marca da agricultura brasileira a busca de uma integração cada vez maior da natureza com a produção agrícola é que o nosso governo incentiva. Nesta linha lançaremos muito em breve o segundo plano nacional de agroecologia e produção orgânica 2016-2019 construído com a participação da sociedade civil. Este programa cria as condições para que até 2019 tenhamos um milhão de famílias produzindo em bases orgânicas e agroecológicas em todo o território nacional. Estas são, senhoras, senhores, senhora presidenta Dilma, não, tem aqui ainda uma página aqui, volta aí, tem aqui a ampliação da participação social, não é? eu vou saltar a palavra aqui, uma palavra que apareceu aqui um pouco, não vou fazer nenhum juiz de valor sobre o nosso congresso, não. Em tempo, há uma discussão hoje com relação ao decreto 8.243 de 2014, o decreto que instituiu a política e o sistema nacional de participação social. Este decreto tem enfrentado resistências, oposições, questionamentos e nos coloca um tema fundamental, que é discutirmos a participação da sociedade, o exercício dos direitos e deveres da cidadania, o exercício dos direitos políticos de cada pessoa na perspectiva da democracia participativa e do exercício de um poder efetivamente republicano. É nessa perspectiva que nós estamos consolidando o Condraf como espaço qualificado de discussão política com as entidades, com os movimentos sociais, representantes governamentais e representantes não governamentais na construção de políticas voltadas para o bem comum e o interesse público. E como os resultados das políticas são sempre mais positivos quando temos a participação da sociedade civil, resgatando a democracia participativa como forma de atuação política, estamos tomando medidas para que este diálogo seja cada vez mais intenso e amplo. Com estas medidas, o Conselho certamente ganhará em representatividade e legitimidade, o que favorece a democracia e a efetividade das políticas públicas para o meio rural. ali nós temos então as medidas concretas para o fortalecimento, ampliação dos espaços democráticos do Condraf. Oi? Registra aí, gente. Olha, olha. Está incluído? Está resolvido? Pois é, mas já foi incluído ou não? Ou é reivindicação? Hã? Ou está dizendo e olha, notícia boa, está incluído. Faltou foi colocar só lá, olha. É tanta coisa que a gente não consegue nem colocar. Que coisa boa, não é? Eu nem sabia, vou ser sincero, meu Alessandro, que bom. Senhoras e senhores, estas são as principais ações do Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017, que contribuirão para garantir que estas famílias agricultoras milhões em todo o território nacional continuem sendo os principais fornecedores de alimentos para o Brasil e que produzam cada vez mais alimentos saudáveis para a população brasileira e que assim possamos também contribuir para acabarmos com a fome no mundo e que a agricultura familiar, além de manter farta a mesa do povo brasileiro, contribua também no campo das nossas exportações. Concluindo, senhoras e senhores, eu quero registrar aqui como cidadão, como ministro de Estado, como deputado federal eleito por Minas Gerais, licenciado para integrar com muito orgulho a equipe da presidenta Dilma Rousseff, eu quero aqui também como advogado, professor há quase 40 anos de direito em Minas Gerais, quero registrar minha indignação cívica com o momento político atual e seus impactos sobre todos nós e também sobre as gerações futuras. Cidadãs, cidadãs e cidadãos brasileiros que sempre lutamos para a afirmação dos nossos direitos relativos à cidadania e procedimentos democráticos. Muitos de nós, como a presidenta Dilma Rousseff, que viemos das lutas contra a ditadura e pela implantação no país do Estado Democrático de Direito, externamos a nossa indignação com a tentativa explícita de romper a ordem constitucional no Brasil, quebrando o mandato legítimo de uma presidenta legitimamente eleita nas urnas com razões que se tornam cada vez mais caricatas à mais elevada consciência jurídica e democrática do Brasil. Neste momento, além da tentativa da quebra através do golpe, sim, da ordem constitucional, do mandato legítimo da presidenta Dilma exercido com toda dignidade, dedicação, competência e transparência, há também, e devemos estar atentos a isso, uma tentativa de golpe contra as políticas públicas sociais que nós implantamos no Brasil nos últimos anos. Quero lembrar aqui as palavras do Mahatma Gandhi, líder político revolucionário e pacifista, mestre da não-violência, que muito admiro pelo respeito e amor que ele tinha a vida aos seres humanos em detrimento do poder arbitrário. Disse Gandhi, o silêncio se torna covardia quando o momento exige que a verdade seja dita e que se haja de acordo com ela. Neste momento, neste momento é preciso ter a coragem de apontar a verdade. Setores das oligarquias e das elites tradicionais do país, bem conhecidas, as forças políticas e econômicas que trazem seu DNA a marca inconfundível do conservadorismo e da resistência às políticas públicas de inserção e justiça social, estão tentando perpetrar um golpe contra a presidenta, contra a Constituição, contra o povo, contra o ideal de democracia e contra as políticas públicas que promovem a inclusão social e produtiva de milhões de famílias brasileiras. Que retiraram o Brasil do mapa da fome, que são essencialmente voltadas para os mais pobres, como as políticas que integram o fome zero, o Brasil sem miséria, as políticas de reforma agrária, e de fortalecimento da agricultura familiar. Eu quero lembrar aqui, concluindo, com relação a essas forças golpistas, o depoimento de um quase conterrâneo meu, a rigor conterrâneo, porque ele nasceu em Montes Claros, eu sou de Bocaiúva, quem conhece o norte de Minas sabe que Montes Claros faz parte da grande Bocaiúva. Então, eu quero me referir ao Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro escreveu um texto antológico há uns anos atrás, e que surpreendeu a muitos de nós, dava impressão para a presidenta Dilma, que ele estava elogiando essas elites arcaicas, retrógradas, que se pudessem estariam mantendo no Brasil até hoje a escravidão, me lembro bem ministra Tereza, quando implantamos em 2004 o governo do presidente Lula as políticas sociais, hoje sob a sua liderança tão competente, especialmente o Bolsa Família, eu tenho bem vivo, vivas, as forças políticas, econômicas, que se levantaram contra os programas sociais, especialmente contra o Bolsa Família, e contra a própria criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mas o saudoso Darcy Ribeiro disse, as elites brasileiras merecem um prêmio, elas merecem o nosso reconhecimento. Nunca houve no mundo elites tão competentes, que a um preço tão pequeno para elas submeter um povo a uma dominação tão cruel e tão longa por séculos. E hoje é essa questão que está posta. Se essa elite perversa que esticou o limite à abolição da escravatura, que não garantiu aos nossos antepassados escravos nenhum direito de inclusão social, de acesso à terra, se essa elite ou parcela das elites, reconheçamos, tem setores com os quais podemos conversar, tem setores mais abertos ao Brasil, mas é essa disputa hoje, se nós vamos avançar ou se esses setores que não têm nenhum sentimento de pátria, parcela da nossa elite colonizada e colonizadora, se eles continuarão dominando e subjugando o nosso país. A questão que está posta é a econômica, é uma disputa pelos recursos públicos. Eu ouvi há poucos dias em Belo Horizonte uma pessoa simples e dizia uma coisa esplêndida e citando essa pessoa eu concluo. A pessoa falou comigo assim, ô doutor Patrus, é muito difícil aqui no Brasil, não é? Doutor Getúlio Vargas era um homem da elite, ele quis mandar um sinalzinho para a senzala e foi levado ao suicídio. o presidente Lula veio da senzala, quis lançar, quis conversar também com a Casa Grande para fazer um grande projeto do Brasil e a Casa Grande não entende, porque eles querem tudo para eles. Então, está na hora de nós afirmarmos aqui a nossa lealdade ao mandato da presidenta Dilma, o nosso compromisso com a democracia brasileira e o nosso compromisso com os pobres do Brasil, com os que têm fome e sede de justiça, com os que querem, com os que querem a função social da terra e eu concluo com esse sentimento, não podemos deixar que eles vençam mais uma vez. Em torno da presidenta Dilma, nós venceremos. Muito obrigado. Aplausos Procederemos neste momento às assinaturas de portarias interministeriais. Convidamos o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Ricardo Berzuini, a assinar em portaria... Convidamos o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Ricardo Berzuini, a assinar em portaria que institui o segundo plano nacional de agroecologia e produção orgânica, Plano Brasil Agroecológico para o período de 2016 e 2019. Convidamos agora o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, e o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, a assinar em portaria interministerial, que regulamenta o procedimento de transferência de imóveis rurais do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, para o Programa Nacional de Reforma Agrária e para a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Neste momento, serão assinadas cédulas de produtor rural estoque, do Programa de Aquisição de Alimentos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, com o objetivo de permitir a compra de matérias-primas dos cooperados e a agroindustrialização dos produtos, agregando valor e garantindo a comercialização desses estoques nos mercados regionais e brasileiro, atacado e varejo. Convidamos para assinar a primeira cédula o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, o diretor de Política Agrícola da CONAB, João Marcelo Intini, o superintendente regional da CONAB do Rio Grande do Sul, Glauto Lisboa Melo Júnior, e o presidente da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita LDA, COPAN, Nilvo Fernando Bossa. A COPAN existe desde 1995 e trabalha na produção e industrialização de arroz orgânico, suínos e leite como atividade principal e outras atividades diversas para a manutenção das famílias. Para assinatura da segunda cédula, convidamos o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, o diretor de Política Agrícola da CONAB, João Marcelo Intini, o superintendente regional da CONAB no estado do Mato Grosso, Petrônio de Aquino Sobrinho, e a presidente da Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia, Leonilda Grassi Bus. Esta associação nasceu de um grupo de mulheres do assentamento Vale do Amanhecer com interesse de melhorar a renda familiar, diminuir o procedimento por gênero e garantir a preservação da reserva legal do assentamento através da comercialização dos derivados da Castanha do Brasil. Recentemente, a associação foi premiada pela FBB com a Tecnologia Social Mulheres da Amazônia e agora está ampliando a capacidade de produção com recursos do prêmio e contrapartida da Prefeitura Municipal de Juruena. Senhoras e senhores, convidamos neste momento a ex-aluna do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, Pronera, Deusamar Sales Matos, a receber das mãos da Presidenta da República certificado assinado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário e pela Presidente do INCRA. A beneficiária estudou Pedagogia da Terra na Regional Amazônica e hoje desempenha as funções de professora e diretora da Escola Rural de Educação Infantil, Salete Moreno, no assentamento Palmares. Ouviremos a seguir as palavras de Anderson Amaro, na Direção Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, representando a Via Campesina. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar saudando a nossa querida Presidenta Dilma Rousseff, saudando os ministros de Estado e saudando os companheiros aqui, Elisângela e Alberto, e cada uma e cada um dos camponeses e pequenos agricultores e assentados, pescadores, quilombolas, que se encontram aqui presentes nesse lançamento do Plano Safra 2016-2017. Não poderia começar a fala da Via Campesina sem falar da luta que a Via Campesina Brasil vem exercendo contra o golpe. em defesa da democracia, porque esse momento que estamos vivendo está produzindo uma frente ampla de luta e unidade popular. Uma vez superado e vencendo o golpismo que está em curso no nosso país, é necessário construirmos, Presidente Dilma, uma governabilidade com o povo, se apoiar nos trabalhadores e trabalhadoras para assim construirmos um projeto popular para o Brasil, com a participação popular, mais direitos, e alargando dessa forma a nossa jovem democracia brasileira. Temos certeza que esse Plano Safra, que agora foi lançado, acaba de ser lançado, terão medidas, como o ministro Patruz acabou de nos trazer, que deverão, portanto, aportar para um maior equilíbrio de espaço entre o agronegócio brasileiro e a agricultura camponesa. Ou seja, temos certeza que, com a liderança da Presidenta Dilma e do ministro Patruziano Ananias, poderemos avançar ainda mais em algumas questões fundamentais para que isso ocorra. Questões que hoje são travas, como o limite do excesso, os limites e travas que o agronegócio tem colocado, que são as condições para garantir o avanço da agricultura camponesa, que é a produtora de alimentos saudáveis que alimenta o povo brasileiro. Esse equilíbrio pode ser buscado através da implantação do Pronara, do limite do tamanho da propriedade, da taxação dos agrotóxicos e com a reforma agrária popular. Com a implementação do programa camponês, com a retomada, a hora anunciada, pelo ministro Patruziano, do PAA, com mais de 500 milhões de reais. Com o fortalecimento do PNAE e também do ATER, que também ganha novas rubricas a partir desse Plano Safra. Mas também com o fortalecimento do Moradia Camponesa, do Moradia Camponesa, que nós assim chamamos, que está dentro do Minha Casa Minha Vida 3, fase 3, e também do Planapo. Queremos o MDA, presidente, fortalecido com a parceria com a Conab, que é uma ferramenta fundamental na comercialização e no abastecimento do nosso país. E não queremos a extinção do MDA e muito menos da Conab, como prega a bancada ruralista, que está junto com os setores do agronegócio, pautando a sua extinção. Esse equilíbrio é muito importante para que não sigam correndo mais mortes no nosso país, como foi o Eldorado dos Carajás há 20 anos e há menos de um mês em quedas do Iguaçu, dois companheiros tombados por a intolerância daqueles que detêm do poder, principalmente do latifúndio. Quando falamos de uma nova política agrícola para o campo, estamos falando, presidenta, de um programa onde a senhora recebeu nossas mãos durante o congresso do MPA, onde houve o comprometimento da vossa excelência para a implementação do programa camponês e determinou de pronto ao ministro Patruz que começasse o empenho que muito empenhado está em construí-lo. Estamos na expectativa agora, na eminência do seu lançamento, que com certeza, com o ministro Patruz e a senhora, se tornará realidade. Esse programa camponês significará a inclusão de 2 milhões de famílias camponesas que estão fora hoje do Brasil sem miséria e fora do PRONAF. Fortalecerá, portanto, as ações de produção orgânica e agroecológica, viabilizará, portanto, o Planapo. Empoderará as organizações sociais, o protagonismo das mulheres quilombolas indígenas e todo o campesinato brasileiro. E isso, com certeza, fortalecerá também os programas sociais com o PAA, a PNAE e o próprio ATÉ, que de pronto estamos agora anunciando novas rubricas, como acabei de falar. O programa camponês coloca o campo como a grande alavanca da economia, ajudará a fomentar a indústria metal-mecânica e baixar o preço da energia elétrica, pois contém em si a necessidade de implementação de um programa energético e popular. Presidenta Dilma, estamos orgulhosos da senhora, orgulhosos pela sua dignidade e sua firmeza, sem perder a ternura de como mulher brasileira tem sofrido todos os ataques e humilhações. Tenha certeza que cada momento de xingamentos que a senhora recebe é a cada mulher brasileira que está sendo xingada e humilhada, porque aqueles que sempre estiveram no poder não aceitam uma mulher presidir o nosso país. E por isso, essas mulheres brasileiras se sentem representadas com a senhora na Presidenta da República. É necessário, portanto, a demarcação de territórios indígenas, quilombolas e pesqueiros, pois esses povos são os verdadeiros donos do território brasileiro. Como disse Sepete Araju, essa terra tem dono. E nós, índios, quilombolas, pescadores, camponeses e operários, somos o povo brasileiro, a base material e cultural para um projeto para o Brasil. Pois foi através do nosso sangue e suor que esse país se ergueu. Quero dizer que os camponeses têm um lado, Presidenta, e esse lado é o lado da democracia e da soberania popular. Impeachment sem crime é golpe, e golpe nós não aceitamos. A Via Campesina esteve, está e sempre estará do lado certo da história, fazendo luta por direito dos camponeses e das camponesas e pela democracia. Golpistas, nós não vos deixaremos governar um só dia, lutaremos com ousadia sem trégua, até estabelecermos a normalidade democrática. Nossa luta é contra o golpe e em defesa da democracia. Nossa luta é pela reforma agrária popular integral e contra o latifúndio. Nossa luta é pelo programa camponês para produzir alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro. Nossa luta é pela demarcação das terras indígenas, quilombolas e pesqueiras. Nossa luta é pelo protagonismo do feminismo feminino e porque são essas mulheres que produzem alimentos saudáveis e cuidam da vida. Nossa luta é pela nova geração camponesa e pela manutenção da juventude no campo. Nossa luta é pela defesa de uma Petrobras pública. Nossa luta é pelo Brasil justo e sem golpe. Viva o povo brasileiro e viva a cada um e a cada um dos camponeses e camponesas. Temem cunha, a batata de vocês estão assando. O povo da roça, da floresta e das águas não tolera golpistas. Ouviremos agora a Elisângela dos Santos Araújo, da Direção Nacional da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, FETRAF. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ah, tá bom. Quero saudar, mas com muito carinho, com muita energia boa, da luta e da vitória, a nossa querida presidenta Dilma. Quero saudar nosso ministro Patrus, saudar toda a equipe do MDA, aos secretários, a todos aqueles que juntos constroem cada ano as medidas, o plano da reforma agrária, o plano safra. Quero saudar nossa presidenta do INCRA, essa mulher guerreira, nossa Lúcia. Quero saudar ao companheiro Alberto, da CONTAG, ao companheiro Anderson, da Via Campesina. Quero saudar também os companheiros e companheiras do cooperativismo, da UNICAFES, da UNICOPES, que estão aqui também, que juntos a gente constrói cada ano, cada dia, o processo de organização e fortalecimento da agricultura familiar e camponesa desse país. Eu estou aqui hoje muito feliz, às vezes até emocionada de poder ter essa oportunidade de estar aqui falando no plano safra 2016-2017, representando a nossa federação, a FETRAF, dos trabalhadores e das trabalhadoras da agricultura familiar. É assim que quero mandar um abraço a todos da FETRAF. dizer para vocês por quê. Porque, nesse momento, a gente faz um balanço desses mais de 10 anos da construção do plano safra, do reconhecimento de um segmento tão importante para a produção de alimentos no país, para a produção de riqueza. E aqui, nós temos aqui ex-ministros, que estão vendo aqui três, que nos ajudaram, sempre estavam ali nessa luta com a gente, com os movimentos, dialogando. E isso é um fortalecimento para a gente, porque todas essas medidas, todas as construções, o avanço que a gente tem nesses mais de 10 anos de medida e de políticas para esse segmento, que ainda é muito invisível para a sociedade brasileira e até para as políticas de desenvolvimento econômico do nosso país. mas esse segmento, nesses últimos anos, esse segmento foi reconhecido, foi valorizado com um conjunto de políticas públicas que a gente acabou de assistir aqui com a apresentação do ministro Patruz, do crédito, da assistência técnica, dos programas de comercialização, da assistência técnica, enfim, das mulheres, da reforma agrária, uma infinidade de ações políticas que nós, movimentos sociais, homens e mulheres do campo que constroem o desenvolvimento rural, nos orgulhamos de celebrar essas conquistas. Mas eu estou aqui dizendo que nesse momento, ao mesmo tempo, não poderia, como mulher, como liderança sindical, como mulher, agricultora familiar do semiárido nordestino, de dizer da nossa indignação nesse momento, dessa conjuntura política que estamos se enfrentando no Brasil, desse golpismo das elites e daqueles políticos que não têm responsabilidade com o desenvolvimento do país, com o conjunto das políticas daqueles que mais precisam. E esses dias, presidenta, nas várias andanças nossas, nas lutas e labutas, como costumamos a dizer, reunindo os agricultores e agricultoras familiares, nos diversos atos políticos e até mesmo em casa, dialogando com os nossos filhos, a indignação é muito mais para nós mulheres, porque o que está acontecendo com a presidenta, com sua honestidade, com sua transparência de ter governado esse país, de governar esse país, a gente não admitimos, porque isso é de uma sociedade machista, praternal e autoritária acima de tudo. E para nós mulheres que estamos na política, a gente sabe que estamos lá, só no sindicato, o quanto é difícil, o quanto é difícil uma mulher enfrentar, estar à frente de um segmento político. que imagina, presidenta, para você, como mulher, como não tem sido. Eu trago aqui também o abraço, o carinho de muitas das mulheres que chegam para mim e dizem, Elisângela, já que você tem a oportunidade de ir lá em Brasília, dê nosso abraço para ela, diga para ela que estamos com ela e que a gente, cada vez mais, a nossa luta das mulheres nesse país, por igualdade e oportunidade, por respeito, por liberdade e autonomia, vai aumentar. Se aqueles e aquelas que estão dizendo que vão dar um golpe à democracia brasileira, mas eles esperem, porque o movimento social, o movimento popular, o movimento sindical desse país não vai dar trégua, porque nós não vamos permitir ao retrocesso das conquistas, porque nós queremos um Brasil desenvolvido. nós estamos lutando por uma outra perspectiva. Se avançamos até aqui, se formos capazes de tirar mais de 40 milhões de pessoas da extrema pobreza, nós seremos capazes de continuar lutando por um Brasil de justiça social, por um Brasil de igualdade social, por um Brasil que respeita as mulheres, por um Brasil que pensa na juventude para tirar das drogas e dar nova perspectiva, por um Brasil que respeita e considere a agricultura familiar como um segmento importante para a produção de alimentos e de alimentos saudáveis, por uma agricultura familiar que tem que ser considerada e respeitada como um segmento importante para o desenvolvimento econômico, social desse país. E é por isso que nesse momento as nossas forças, a nossa luta dos movimentos, nós estamos cada vez mais aguerridos, porque compreendemos que esse é o momento da unidade na diversidade, compreendemos que esse é o momento do campo e da cidade estar unificado, porque nós precisamos de pensar esse Brasil que queremos, esse modelo de sociedade que sonhamos a vida inteira, que temos como ideal de ter um Brasil justo, um Brasil de igualdade social para todos. Então, presidenta, estar aqui hoje, eu nem vou falar do Plano Safra 2016 e 2017, porque o ministro Patruz fez uma belíssima apresentação e todos e todas aqui estão compreendendo qual será a nossa tarefa dos movimentos sociais, dos governos estaduais, dos governos municipais, dos nossos parlamentares e de todos na implementação do conjunto dessas medidas que foram lançadas aqui hoje, porque a nossa luta vai ser de um Brasil cada vez melhor para homens e mulheres, para negros e negras, para todos aqueles e aquelas que pertencem a esse território. É um Brasil que a gente vai ter orgulho, que os nossos filhos, que o nosso neto vai ter orgulho de dizer cada vez mais eu sou brasileiro, eu sou agricultor familiar, eu sou mulher e eu sou um brasileiro e uma brasileira que luta pela democracia, que luta pelo Brasil, mais justo para todos e para todas. Presidenta, está aqui hoje, me realizou, eu agradeço muito a oportunidade da minha federação, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, porque é preciso dizer que não dá para aceitar o golpismo da mídia brasileira, dessas elites, desses poucos políticos que nunca tiveram e nunca terá responsabilidade com o desenvolvimento do nosso país, mas sim, somos nós, os movimentos sociais e é o seu governo que vem buscando, é claro que tivemos muitas dificuldades, não dá para negar as dificuldades de avançar, podia que hoje a gente está lançando medidas mais estruturantes, políticas de Estado, mas não foi possível, mas o que foi possível até aqui nos ajudou, nos fortaleceu e nos colocou em um novo patamar de desenvolvimento para o nosso país. Um grande abraço a todos, muita luta, muita força, muita energia, muita esperança de um Brasil cada vez melhor. Obrigado. Para uso da palavra, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Alberto Brock. Queridos companheiros, queridas companheiras, boa tarde. Boa tarde. É com imensa alegria que nós queremos cumprimentar a querida Presidenta da República, Dilma Rousseff, e queremos cumprimentar o ministro Patruz Ananias, toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quero cumprimentar com muita alegria os meus companheiros e companheiras dos demais movimentos, na pessoa da Elisângela e do Anderson, da Via Campesina e da FETRAF. Quero saudar todos os deputados federais, estaduais, saudar os governadores, saudar o senador, saudar os ex-ministros do Desenvolvimento Agrário aqui presente neste ato, saudar as autoridades estaduais, municipais, aqui presente, e permite-me saudar com muita alegria toda a direção da CONTAG, das federações, de todo o Brasil aqui representados. saúdo com muita alegria a Federação de Goiás, de Minas Gerais, do Distrito Federal, que centenas de agricultores familiares, de assentados, estão aqui prestigiando este ato cívico do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. e ele acontece num momento triste para o país, num momento de enorme crise política, num momento que se desenha um processo muito sério de interrupção da democracia no Brasil. Por isso, também a CONTAG é contra o golpe, por isso, estamos a favor da democracia, que custou muito suor, muito sangue, muita luta do povo brasileiro. E nós sabemos para quem é que sobra quando acontece isso, é para nós, é para o povo, é para os trabalhadores, é para os acampados, é para os assentados, é para o agricultor familiar. Nós vamos resistir. companheiros, este ato que lança o Plano Safra da Agricultura Familiar, ele é importantíssimo para o país, ele é importantíssimo para a agricultura familiar brasileira, por isso, eu quero destacar os avanços, especialmente, as inovações colocadas no Plano Safra, do apoio ao cooperativismo, do incentivo às linhas de crédito para a produção de alimento, a coragem de ter baixado os juros para a produção de alimentos, isto é importantíssimo, isso se deve porque temos governos que têm sintonia com os trabalhadores, mas se deve também pela organização do nosso povo, dos nossos sindicatos, das nossas organizações, que dialogam, que levam uma pauta, que negociam avanços importantes para a agricultura familiar brasileira, quero destacar, além disso, a medida aqui assinada de apoio à juventude rural, nada mais é que discutir a sucessão rural, quem vai produzir alimento daqui a 10, 15, 20 anos, é com medidas como essas que incentivam a nossa juventude a poder livremente permanecer no campo, por isso as medidas anunciadas aqui da reforma agrária, qualificar os assentamentos e as pessoas para que possam permanecer, a discussão de discutirmos no Brasil como esta medida das terras comprovadamente com narcotráfico possam ser colocadas para a reforma agrária, precisamos avançar ainda mais que todos os grandes latifundiários que não pagam as contas, as suas terras também possam ir para a reforma agrária, por isso companheiros e companheiras, agora nós precisamos fazer com que este plano, ele possa chegar lá nas comunidades, lá onde os agricultores vive, por isso o nosso apelo ao Banco do Brasil, ao BASA, ao BNB, aos governos estaduais, a todas as pessoas que se empenham para que a gente divulgue, para que a gente qualifique, para que o nosso povo possa ter acesso a esses créditos para continuarmos a produzir alimento tão importante para o nosso país, por isso as nossas grandes trincheiras de luta, é fazer com que esse plano seja colocado nas mãos de todos os nossos agricultores assentados e a nossa trincheira de luta para não retroceder nas políticas públicas um milímetro, não aceitamos acabar com o MDA, diminuir as políticas públicas, acabar com a Conab, pelo contrário, nós queremos qualificar as políticas para que o país possa ter dignidade para o povo especialmente que vive no campo brasileiro, portanto, vamos lutar pela democracia, pela melhoria das políticas públicas, não aceitaremos retrocesso, viva a agricultura familiar, agricultura familiar, quem não vive dela depende dela para viver, viva a democracia! Nesse instante, a Presidenta da República assina os seguintes decretos. Decreto que consolida as normas de seleção, assentamento, permanência e titulação das famílias no Programa Nacional de Reforma Agrária. Decreto que institui o Plano Nacional de Juventude de Sucessão Rural e o Decreto de Reformulação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável com DRAF. Com a palavra a Presidenta da República Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar... Eu queria agradecer a presença aqui de todos os trabalhadores e das trabalhadoras que tornam a agricultura familiar um fato, uma atividade muito importante, tanto para os que vivem dela como para aqueles que, como nós, utilizamos os alimentos que produzem. Cumprimentá-los e dizer que, para nós, é muito importante esse ato de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017. Cumprimento também o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Patruza Nanias. Cumprimento o ministro da Justiça, Eugênio Lagão. Cumprimento o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Cumprimento o ministro da Integração, José Helio Moura. E a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, nossa querida Nilma Gomes. Queria dirigir um cumprimento especial aqui a um governador lá do Norte e, ao mesmo tempo, do Nordeste, o nosso governador do Maranhão, Flávio Dino. Queria cumprimentar os chefes de missão diplomática acreditados junto ao meu governo. E cumprimento então a embaixadora Beatriz Paredes do México, a embaixadora de El Salvador, Diana Vanegas, o embaixador da Guatemala, Júlio Armando Martini Herrera, a embaixadora da Nicarágua, Lorena Martínez, o embaixador de Angola, Nelson Cosme e o representante da FAO no Brasil, o Alain Bojanic. Quero dirigir um cumprimento especial aos senadores aqui presentes. Senador Acir Gurgax, senadora Ângela Portela, senador Donizete Nogueira. Cumprimento aqui os deputados federais presentes. Ao cumprimentar o Pepe Vargas, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário. Cumprimento o Assis Carvalho, o Adelmo Carneiro Leão, a Benedita da Silva, o Beto Faro, o Bongás, o Carlos Aratini, a Érica Cocay, José Rocha, Leonardo Monteiro, deputado Marcon, Margarida Salomão, Nilton Tato, Paulão, Pedro Xai, Ságuas Moraes, Sibá Machado, Silvio Costa, Valmir Assunção, Valdenor Pereira, Zé Carlos, Zé Geraldo e Zeca do PT. Cumprimento também os secretários especiais das mulheres Eleonora Menicuzzi, da igualdade racial Ronaldo Barros. Quero dirigir um cumprimento e mais do que um cumprimento, um agradecimento aos representantes aqui dos movimentos. Ao Alberto Brocchi, presidente da Contag. Cumprimento o Alberto Brocchi e agradeço a todas as sugestões que ao longo de todos esses anos ele vem dando em nome da Contag, representando todos os trabalhadores da Contag para a construção desse plano safra e dos anteriores. O mesmo eu digo da Elisângela dos Santos Araújo, a nossa Elisângela da Fetrafa. Cumprimento e agradeço, e agradeço também o foco nas mulheres trabalhadoras rurais e agricultoras familiares que são essenciais para que o nosso país tenha essa agricultura familiar tão pujante. Cumprimento também o Anderson Amaro, da Via Campesina e do MPA, que traz além de toda a contribuição para a questão agrária, traz também a visão dos jovens. E isso mostra como esse plano safra não é perfeito, sem sombra de dúvida não é perfeito, mas ele é fruto também de um diálogo qualificado entre o governo e os movimentos sociais. Quero agradecer aqui a presidente do INCRA, Maria Lúcia Falcão, também pela sua contribuição para esse plano safra. A Deusamar Sales Matos, ela é ex-aluna do Pronera e recebeu o certificado, certificado do programa, representando os 180 mil integrantes do Pronera, que são pessoas, homens e mulheres ligados à agricultura familiar. Queria também cumprimentar cada um dos integrantes dos movimentos sociais, mulheres e homens batalhadoras que defendem a agricultura familiar no nosso país. Cumprimentar os senhores jornalistas, senhores fotógrafos e cinegrafistas. Esta vez é a sexta, a sexta vez que eu venho aqui lançar o plano safra da agricultura familiar. Nesse processo e desde o início do governo Lula, eu acredito que nós tivemos uma imensa evolução. A primeira parte da evolução diz respeito à questão do financiamento. Se lá no início, quando nós começamos, eram R$ 2,5 bilhões, hoje são R$ 30. São R$ 30 bilhões. A existência de financiamento adequado, e aí adequado é com juros subsidiados, o que muitas vezes vezes irrita bastante alguns que acreditam que a agricultura familiar poderia ser deixada às livres forças do mercado. Nós temos consciência da importância desses juros subsidiados e dos R$ 30 bilhões que devem ser crescentes, porque significa que cada vez mais nós temos conseguido transformar os nossos agricultores familiares, que antes, por carência de recursos financeiros, eram em número muito menor, tinham uma produtividade muito menor e agora, crescentemente, são capazes de viver da renda do seu trabalho. Que é isso que nós queremos. Nós queremos agricultores capazes de viver da renda do seu trabalho de forma digna. Mas, ao mesmo tempo, eu quero destacar uma outra questão. A política da agricultura familiar no Brasil, ela necessitava de uma política de compras governamentais para que ela pudesse sustentar o crescimento e a entrada no mercado dos agricultores familiares. Eu estive lá na fazenda Santa Rita, eu vi a qualidade da produção e eu vi, sobretudo, a capacidade de integração da produção na fazenda Santa Rita. Não é só plantar o arroz, não é só plantar a semente, uma semente baseada na agroecologia, ou seja, uma semente de alta qualidade, mas é também transformar o arroz, empacotá-lo e distribuí-lo. Então, por trás de uma política de compras, tem o interesse de todos nós, dos movimentos e do governo, que era integrar a produção agroindustrial dos pequenos agricultores. E isso, se pudesse ser feito somando esforços em cooperativas, melhor seria. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui em mais um plano safra com essas bases. Mas a gente tem sempre de avançar. Essa é uma característica que a gente aprende quando dialoga com os movimentos sociais ligados ao campo, que é algo muito importante, que qualquer conquista é só o começo. Só o começo. Todo ano tem mais, né, Brock? Tem mais, né, Elisângela? Tem mais, né, Anderson? Todo ano. E isso é muito importante, porque a consciência de que cada vez é só, cada vez a gente conquista e é só um começo. Daí porque eu acredito que esse plano safra traz, eu acho, grandes conquistas. Eu vou destacar algumas. Eu acredito que a questão... E aí, Frei Sérgio, a sua luta incansável pela assistência técnica é algo que nós temos de respeitar, porque assistência técnica vai fazer a diferença para a agricultura familiar brasileira. E agora nós definimos e estamos assegurando recursos para que 600 mil famílias da agricultura familiar continuem recebendo atendimento da terra, com foco na agroecologia. E que dessas, uma parte dessa assistência técnica seja dirigida às mulheres agricultoras. Uma reivindicação saída da Marcha das Margaridas. Nós tivemos a consciência de construir a Anater. E nesse plano safra, a Anater está contemplada. Repito, o PAA, junto com o PNAE, que é a alimentação escolar, e junto com essa decisão de comprar 30% de todas as compras da União da Agricultura Familiar, constrói uma demanda muito forte. Os 500 milhões do PAA, os 1,1 bilhão do PNAE, e os 2,7 bilhões, que são os 30% da demanda da União, formam aquilo que pode transformar a agricultura familiar brasileira cada vez mais. Esse processo de transformação está em curso. Mas o que nós aqui afirmamos é que, além dele existir hoje no presente, ele tem futuro. Ele tem futuro e os agricultores e as agricultoras têm condições de movimentar uma parte importante do produto interno bruto do nosso país. O agricultor familiar é um produtor de respeito, é um produtor capaz de fazer a diferença, de gerar emprego, de gerar renda, em proporções extremamente estratégicas para o nosso país. Eu acho importantíssimo regulamentar a Lei 13.001, que avança na definição de critérios para a seleção de famílias a serem beneficiadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária. Isso é importante estar em lei para evitar arbitrariedades, para evitar que pessoas em situação extremamente precária, sentadas, não sejam consideradas elegíveis para a reforma agrária. Vamos ter critérios mais claros, transparentes, passíveis de serem sistematicamente avaliados. Isso é muito importante para a nossa reforma agrária. Eu tenho especial atenção aqui no primeiro plano nacional de juventude e sucessão rural. Nós teremos uma agricultura familiar tanto mais forte quanto nós conseguimos garantir para o jovem, agricultor e agricultora, que a vida no campo pode ser digna. Ao mesmo tempo, eu considero que nesses 18 anos o PRONERA cumpriu uma parte desse papel de dar qualidade à juventude. Por isso é que o Minha Casa Minha Vida, entidades rurais, é tão importante. Porque também o Minha Casa Minha Vida, entidades rurais, dá condições ao povo que mora no campo também acesso à casa própria. Quero, finalmente, destacar que nós estamos lançando o segundo plano de agroecologia. E quero destacar que o segundo plano de agroecologia transforma a agricultura familiar porque dá a ela um nicho, um nicho extremamente valorizado no mercado até internacional. Produzir guardando regras agroecológicas implica em agregar um valor maior ao produto e ao alimento e, portanto, implica em garantir acesso a um mercado extremamente qualificado no nosso país, mas também fora dele. Por isso, eu acredito que o plano safra ele integra, o plano safra da agricultura familiar integra a garantia de direitos e oportunidades. E aí, antes de encerrar, eu quero compartilhar com vocês a minha preocupação. De fato, nós vivemos tempos muito estranhos, tempos difíceis, tempos politicamente conturbados. Nós, nesses tempos, a democracia brasileira sofre um assalto. Por quê? Porque querem... Querem encurtar o caminho para a democracia. Nesse processo, eu estou sendo vítima de uma fraude, uma fraude que é um impeachment sem causa. Falar que porque eu fiz, no ano de 2015, seis decretos de crédito suplementar e um plano safra, com o Banco do Brasil e que esse plano safra, nesse plano safra era o Banco do Brasil que emprestava dinheiro para o Tesouro e não vice-versa? É uma inverdade, é uma mentira, mas uma mentira absolutamente contra a experiência histórica do país. Por que que é uma mentira contra a experiência histórica? Porque, se eu for comparar com todos os presidentes que me antecederam, pelo menos os dois últimos, a situação é extremamente estranha. Por quê? Porque eu fiz seis decretos, mas quem fez mais decretos foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que fez 101 decretos. Os decretos de crédito suplementar, que eles me acusam, era que eu não estava cumprindo... Cumprindo o quê? Eu não estava cumprindo a meta fiscal. Ora, esses decretos, eles foram feitos por demanda minha? Não. Não fui eu que pedi para os decretos saírem. Um deles, por exemplo, é do Tribunal Superior Eleitoral, é para o Tribunal Superior Eleitoral, que falava o seguinte, olha, nós fizemos concurso, apareceu mais gente do que a gente estava esperando. E, quando a pessoa participa do concurso, ela paga um emolumento lá, uma taxa. E, com isso, o Tribunal Superior Eleitoral arrecadou um dinheiro a mais e pediu, então, para esse dinheiro que ele arrecadou a mais com esse concurso fosse destinado a outro concurso ou atividades dele. Esse é um. Tem um outro que é do MEC, Hospital Federal do MEC, do Ministério da Educação. Nesse caso, o MEC recebeu para os hospitais doações de pessoas físicas e de organizações sem fins lucrativos. Esse montante foi colocado nos hospitais e nós cometemos crime porque, segundo eles, nós tínhamos, não podíamos ter posto isso nos hospitais. A gente tinha de cumprir a meta. Ora, nós já tínhamos feito o maior corte orçamentário que esse país viveu. E, ainda por cima, tínhamos de fazer isso, botar na meta, botar mais dinheiro ainda. E, de fato, ninguém responde. É por isso que, quando votam, votam por todas as razões, menos pelos seis decretos. Porque aí tinham de votar, sim, contra o dinheirinho para os hospitais, contra o dinheiro para o TSE, contra o Plano Safra. É algo assustador. No caso do Plano Safra, ainda é pior. Eu não participei do processo do qual eles me acusam. Eu, pessoalmente, não participei porque a lei prevê que não é o presidente da República que repassa os recursos para o Banco do Brasil. Então, eu sou acusada de algo que não é que eu não fiz. Eu sequer estive presente em qualquer um dos atos. Sequer estive presente. Então, é claro, é claro que as razões do impeachment, baseado nesse fato, são outras. É porque não tinham do que me acusar, estão construindo uma acusação. E é por isso que eu digo que eu me sinto injustiçada, que eu me sinto vítima de um processo, de um grupo que quer chegar ao poder através do caminho fácil. Qual é o caminho fácil? É aquele que não passa pelo voto do povo brasileiro. Nem sempre, nem sempre o caminho fácil é o caminho que nós lutamos por ele. É o caminho justo, é o caminho correto, é o caminho democrático. Porque nós lutamos por um caminho que passava para fazer um presidente da República. Nós, que vivemos muito tempo escolhendo o presidente da República sem participar, ou seja, o presidente da República aparecia lá, aqui aliás, no caso, e a gente era comunicado a posteriori. Ou a gente nunca votava. Esse caminho fácil não é o caminho da Constituição. O caminho da Constituição é claro, voto direto e secreto. É, ora, um impeachment sem base legal, um impeachment sem motivo, ele é um golpe. Mas ele é um golpe, mas ele é mais que um golpe, ele é um golpe e, ao mesmo tempo, é a cobertura para aqueles que não têm voto se elegerem de forma indireta. É isso que está em curso, uma eleição indireta que é, que recebe uma capa, a capa do impeachment. E aí, aí é que a coisa fica ainda mais complicada. Porque eu fui eleita com um programa. O meu programa dizia o seguinte, nós temos um compromisso com os programas sociais. Daí, enfrentando imensas dificuldades, enfrentando uma crise econômica e uma paralisia política, que paralisa a economia. Eu não sei se os senhores sabem, mas nós estamos no mês de maio. Nós estamos no mês de maio e não tem, na Câmara Federal, por decisão do seu presidente, não existe comissões que possam avaliar projetos. Não existe, não tem a comissão do orçamento, não tem a CCJ. Então, mesmo diante disso, mesmo diante das pautas bombas, da teoria do quanto pior melhor, nós temos lutado para manter os programas sociais. Os dois milhões para o Minha Casa Minha Vidra 3, os planos safra, nós não estamos deixando o país parar. Quem está paralisando o Brasil são eles. Mas o que é pior é que as propostas que eles apresentam para a sociedade são todas contrárias à eleição e à chapa que ganhou a eleição por 54 milhões de votos. Eu fui eleita para fazer o plano safra em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Eu fui eleita para fazer todos os anos um plano safra. Eu fui eleita para, aliás, já fizemos uma parte disso, para fazer, construir o resto das um milhão de casas do Minha Casa Minha Vida, que nós recebemos do governo do presidente Lula, porque o Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009, construir mais as 2 milhões e 750 mil casas do meu governo, primeiro, e completar os 2 milhões do segundo, totalizando 5 milhões e 750 mil casas. Se você multiplicar por 4,5, dá o quê? 25 milhões, aproximadamente, de pessoas. Significa que em cada 8 brasileiros, um recebe, deve receber uma casa do Minha Casa Minha Vida. É assim que, num país desse tamanho, se combate a desigualdade. Não é fazendo piloto para 5 pessoas, não é reduzindo o Bolsa Família para 5%. 5% é 10 milhões de pessoas. O Bolsa Família tem 46 milhões de pessoas. É tirar as 36 e deixar na rua. Então, outra coisa acontece quando você compromete a democracia dessa forma. Aquilo que o povo elegeu não é aquilo que ele receberá. Então, eu quero dizer para vocês que está em curso um golpe contra... Na verdade, não é 54 milhões de votos, é mais, sabe por quê? Porque mesmo as pessoas que não votaram em mim respeitaram a eleição. Os 110 milhões de brasileiros que foram às urnas, eles foram às urnas votar para a eleição ser para valer. Não para ser uma eleição que não fosse para valer. Então, o desrespeito é a 110 milhões de brasileiros. Eu queria concluir dizendo o seguinte. Muitas vezes, não foi uma nem duas, eles pediram que eu renunciasse. Eles pediram que eu renunciasse porque, se eu renunciar, se esconde para debaixo do tapete esse impeachment sem base legal, portanto, esse golpe. Botam para baixo do tapete o golpe. É extremamente confortável para os golpistas que a vítima desapareça. É extremamente confortável para os golpistas que a injustiça não seja visível. Pois eu quero dizer para vocês, a injustiça vai continuar visível. Bem visível. E aí, eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza, eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza que esse é um processo democrático. Ele não diz respeito apenas ao meu governo, ao meu partido, aos partidos que me apoiam, aos movimentos sociais específicos. Eles dizem respeito a todo o povo brasileiro. E eu também tenho certeza de uma coisa. Nós estamos fazendo história. Porque a democracia é, sem sombra de dúvida, o lado certo da história. Muito obrigado. Aplausos 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 Esse foi o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017, que será voltado à produção de alimentos saudáveis, com incentivo à adoção de práticas agroecológicas. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. A partir de junho deste ano, os agricultores familiares contarão com um aporte de 30 bilhões de reais para financiar projetos individuais ou coletivos nas operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Esse é o maior recurso disponibilizado na história do programa. Na atual safra, que segue valendo até junho, os recursos contratados devem alcançar os 22 bilhões de reais. Entre as novidades do próximo Plano Safra, estão os juros reduzidos de 2,5% ao ano. Na safra atual, a taxa é de 5,5%. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!